E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo. É tempo de feriado pela frente, tempo também de arrumar as coisas para uma viagem tranquila. É, vamos ter períodos de melhoria hoje e amanhã. O sol aparece mais vezes durante o dia. A faixa leste ainda com muitas nuvens porque tem ar frio e umidade vindo do oceano. Sobem as temperaturas, 25 graus no litoral, na capital também. O interior continua explodindo aí com até 34 graus em várias cidades do norte e noroeste, 32 graus em outras. Tempo mais quente hoje e amanhã. Amanhã 31 a 32 graus no litoral e também na capital. Aí então vem temporais durante a tarde. Isso vai acontecer também na quinta-feira feriado. Tem momentos aí de aproveitamento, mas tem muitas nuvens e possibilidade de chuva. Vem uma nova frente fria por aí e vai estabilizar boa parte do feriado prolongado. Grande abraço a todos! Aumento o tempo!